Em meio à metrópole de São Paulo, a cultura argentina se estabelece, criando uma conexão direta com as tradições do país vizinho. A paixão pelo churrasco, as técnicas ancestrais e o sabor inconfundível da parrilha ganham vida em autênticos restaurantes comandados por argentinos. No Grinder Braserito, o Chef Santi apresenta uma parrilha moderna, onde o tradicional e o contemporâneo se encontram no fogo e no sabor. Já na parrilha do Alê, a simplicidade e o aconchego fazem com que crie uma experiência única, resgatando o espírito do assado em cada prato. Na rotisseria argentina, sob o comando de Ricardo e Flor, a verdadeira culinária ganha destaque com empanadas crocantes, sorrentinos artesanais e milanesas generosas, transportando quem prova direto para as ruas de Buenos Aires. E no time parrilha do Chef Tom, os cortes suculentos, as atchuras no ponto certo e o inigualável chimichurri fazem jus à tradição argentina de valorizar cada detalhe do churrasco. São Paulo, mesmo distante de Buenos Aires, se tornou um lar para essa rica cultura gastronômica. Cada lugar, cada técnica e cada prato reflete a alma argentina, tornando a experiência do churrasco algo obrigatório para os amantes da boa comida e das tradições que atravessam fronteiras. Estamos aqui na rua Lisboa com Arthur Azevedo, mais precisamente aqui no bairro de Pinheiros. E hoje, vamos conhecer Grindhouse, nova casa aí do chefe parrilheiro Santi Roig. Cara, é um argentino radicado no Brasil, muito sangue bom, que tem fama aí de ser brabão na internet, mas quando você conhece ele pessoalmente, cara, coração lindo, gigante, pai de família e acabou de chegar da Argentina, cheio de novidade. E é isso. Hoje a gente vai conhecer verdadeiramente o conceito aí de uma parrilha especializada em carnes, tudo feito na lenha e com muita referência da Patagônia, que é onde o filho nasceu e da onde ele acabou de chegar. É isso, vamos olhar. É isso aí, estamos aqui com Santiago Roig, mais conhecido como Santi. Primeiramente, irmão, obrigado aí por estar recebendo a gente, satisfação. É uma alegria muito grande, já tinha visitado suas casas anteriormente, a gente é Underdog e La Forracherie, e agora Grindhouse Bracelho. Grind vem de moedor, né, cara? Isso, a coisa. Grinder, né? O Grind é um habito que pode ser tanto para moeder, né? Certo. Com o mercado, ou com o skate para fazer o slide, né? Pode escrever, que sai as três rotinhas ali. O Grindr, sim. Então, a gente fez uma movida baseada nessa ideia da carne moída, do hambúrguer, mesmo não sendo nossa especialidade, nosso corte são as carnes. Sim. Mas eu achei interessante o nome que nos comprometeu também é o Grindhouse, que também significa aqueles teatros, cinemas americanos, low budget. Sim. Na época da crise, o pessoal não tinha dinheiro, então eles passavam, tipo, dez filmes toscos por cinco dólares, sabe? Cinema de burro. E era o Grindhouse, que chamava. Então tem esse lado meio trash também, que eu acho que tem a ver com a nossa... Legal. E, cara, dá para perceber aqui, dessa decoração aqui, bastante intimista, com muito porra... Banco de... não banco, sofá de couro, essas paredes meio de pôr de neve, e esses objetos de decoração, que é bem que remete à Patagônia, né? É, a gente tentou sair um pouco da Miss Lice. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com churrasco argentino, ficou muito massificado, ficou muito popular também através da internet, francismal, que traz aquela coisa da parrija, né? Então a parrija ficou muito em alta, e eu quis sair um pouco disso, quis fazer uma cozinha mais austral, uma coisa mais patagônica, mais de frio, mais de fazendinha do sul, que é onde meu filho nasceu. Certo. E aí eu falei, pô, vamos pegar essa identidade e vou começar a trabalhar um pouco mais nisso. Então é uma cozinha um pouco mais sulista, onde a gente não tem carvão, é só lenha, é outro tipo de técnica de fogo, e a proposta é como se fosse uma cataninha, uma fazenda mais de inverno, assim, né? Bacana. E, cara, e aqui, pelo que eu posso perceber, assim, são várias... são várias extrações, só de lenha, que é meio que pra você sentir que você tá na extensão do quintal da sua casa. É, como se eu se juntasse no jardim e põe a fogo no chão ali, faz estilo gaúcho, estilo... Gaúcho. É, pampeiro. Pampeiro, os pampas gaúchos. É, o paisano, esse tipo de pegada que eu acho que tem a ver, até o uniforme, né? Exato. Eu não ando assim na rua. Eu fico até arrepiado, cara. Eu acho muito maneiro essa parada de você tá sempre fora da curva, é, tá sempre antenado e bastante criativo, trazendo um conceito único. E, cara, falando sobre esse lance aí da cultura do churrasco, que você acabou de mencionar aí do pampas gaúchos, no Brasil a gente tem o costume de usar bastante carvão, né, cara? Fogo alto, porrando ali, uma coisa que é mais rápida. Sim. E o churrasco argentino, em geral, vocês usam carvão com lenha, mas é que eu percebi que você só usa lenha. Eu já experimentei de tudo, de técnicas de carvão, de lenha, de fogo, de calor, e eu comecei a me adaptar melhor com a chama da lenha, a durabilidade, o custo-benefício, a aromatização que dá no ambiente, o padrão da lenha, então, eu costumo falar, é uma teoria minha, que o brasileiro, é uma coisa cultural, basicamente, a diferença do churrasco brasileiro argentino, é uma questão cultural. O brasileiro, ele tá mais acostumado, o churrasco é um pouco mais rápido, ou seja, eu te amo com churrasco, te amo madrugando churrasco, às vezes vai ter uma piscina, a gente vai tomar uma cerveja, vai fazer festa, vai botar um som, e o pessoal não vai querer ficar esperando do lado do churrasqueiro, vai querer curtir, já porrar linguiçinha, por tiário, então, o brasileiro tinha necessidade de fazer as coisas rápido, por isso que, equivocadamente, se fala que a Argentina come mais mal passado que tá na minha, e o brasileiro come mais mal passado, e corte os que são mais rápidos, então, fraldinha, picanha, maminha, espetinho, são coisinhas que você vai dar um susto ali, que serve meio mal passado, põe um salzinho, e já sai da turma. Enquanto que a Argentina fica duas horas acendendo fogo, toma um vinho, senta num beijão, todo mundo ali, o prato principal, o protagonista é o churrasco, essa ideia do churrasco é uma tradição, que mais demora, aí vem as entradas, aí vem os embutidos, aí vem as atchuras, se chama, que são as mojecas, os rins, então, o consumo do animal por inteiro, aquele negócio do aplauso, o assador, que tem aquela figura do gordão lá, com o Fernet, fazendo, servindo todo mundo, então, isso faz com que o churrasco demore mais tempo, fique se estendendo por mais tempo, e começa a se usar mais cortes, como o macio, lá que a gente comeu pra um dia mal passado, lá o macio do pichão, o sobu, essas maiores também, por isso que fica no fogo ali, mojento, uma hora, duas horas, sabe? E cara, falando de lenha, vocês geralmente usam só um tipo de lenha? Aqui no Brasil tem uma legislação muito complicada, então, é primos, ou é galito, ou frutito, Sim. Então, eu costumo usar laranjeira, gosto muito de pêssego, maçã, mas pra porco, então, são detalhes, que é aquele detalhe assim, você vai fazer na sua casa, dificilmente você vai dar uma diferença, mas é tipo vinho, você faz isso todo dia, por um tempo, você começa a ver puté, esse é o cheirinho da lenha de laranja, esse é o defumado da maçã, esse é o rendimento do pêssego, da ameixa, pecã, e aí, e aí, aí, uma parada que eu fico impressionado aqui, cara, o cardápio, ele é gigantesco, na primeira página aqui, tem os cortes, ele decidiu introduzir aqui cortes não tão tradicionais, como o matambrito, e pô, até pra você que não quer comer carne, você tem a possibilidade de comer lula recheada, e também, ovo com alho assado na brasa, é algo fantástico, ainda tem lance de pô, bananinha com burrata, a bochecha suína com vinagrete de maçã verde, é isso, muito feliz de estar sentado aqui nesse balcão, vendo todo esse show aqui do Sandy, é realmente muito especial ver ele cozinhando, muito único né, caramba, eu tô assim, o Gui já começou a chorar né, você já começou a chorar né, e arrepiou o meu braço também, já começou a chorar já, pedimos matambrito, sim, para a carne mais magra né, isso de ser tudo na lenha, é incrível, leve, carne magra, pode rodar aquele momento, tá com os limãozinhos, Tempestade de limão, muito legal cara, essa proposta dele, ele comentando nos bastidores, que, eu falei brincando assim, falei, vai fazer, Ticholines, pode chegar aqui, Ticholines, eu brincando com ele assim, falei, pô, vai fazer com que os brasileiros, não precisem ir mais para a Argentina, e ele respondeu de uma maneira muito modesta, dizendo, essa é a ideia, chegar ao mais próximo, chegar ao mais próximo, exato, tanto da forma autêntica de fazer, respeitando a cultura local, e sabor, técnica, tudo, Tempestade de limão, Ticholines, intestino delgado, não é um corte muito democrático, ele é borrachudo, a ideia é vir, bem torradinho, vai ficar bem crocante, mas ele é elástico, borrachudo, tem que rolar tempestade de limão, esse é especial, eu sempre recomendo, quando você for numa parrilha, navegar pelo cardápio, e provar cortes que não são tão tradicionais, como o ovo de bife, bife de chouriço, pedir uma entranha, pedir um assado de tira, pedir uma churras, pedir um matambrito, uma mojerra, vai dar uma experiência autêntica, diferentona, animal, eu acho que é isso, nunca é sobre a comida, sobre as pessoas, sobre a experiência, é isso, empanada de matambrito, aqui você tem a opção de pedir empanada, frita ou assada, pedir assada, tá gordinha, recheada, ponta a ponta, bem legal, humm, matambrito, cozido, desfiadinho, e não pode faltar aquele momento, no momento, chimichurri, animal empanada, super leve, humm, humm, e para finalizar os trabalhos que achamos aqui, pedimos um folhado, que se chama Rode, e cara, tem influência austríaca, alemã, meio que um mil folhas, com uma torta alemã, e a gente ainda pediu aqui, um helado de iogurte, são vários andares, cara, parece um pouco também, a pasté, que a gente comeu no Marrocos, ó, são várias camadas de biscoito, meio que uma, uma massa quebradiça, com doce de leite, ainda nada, muito doce, rebugnante, doce de leite absurdo, bem legal, adorei, e aí e aí e aí . . . . . . . . . Estamos em Parrijita, com Nale, o jefe de Buenos Aires, Argentina. Hoje vamos tomar uma classe de espanhol, de cartesiano. Vamos falar um pouco de cartesiano, como Guillermo, Plachas, Desayuno. É isso, estamos aqui no bairro de Cambuci, estamos aqui na Parrijita, do chefe Alê. Um cara que morou quase até os 30 anos na Argentina, veio pra cá, casado com uma brasileira, tem filhos brasileiros. Você já tem quanto tempo de Brasil? 12 anos. 12 anos. E fala um português perfeito. Você vai conversar com ele melhor? Você vai conversar agora. É, bom, fala aí cara, Parrijita é porque é uma parrilha pequena. É como se fosse assim, a extensão da sua casa. Sim, e geralmente, em todos os bairros, cidades, há parrilhas, certo? São lugares simples, que tem a parrilha à vista e alguma cocina para fazer essas comidas, como uma milanesa, um purê, e não é necessariamente que se faça só carne. Talvez você conhece uns raviolis, mas, Parrijita, é um nome que nos gosta muito, funciona bem, e é verdadeiro. Cara, percebo que aqui tem muita influência da La Brigada, que é uma parrilha muito famosa em Buenos Aires, uns emblemas ali de futebol, as placas, as bebidas. De onde vem tua inspiração, cara? Que você tenha aberto com a parrilha? A nós nos gostamos de fazer um lugar que se possa ver a parrilha desde a rua. Então, que a gente passe, se vea o fogo, se vea o que estamos fazendo, e depois um lugar que seja amplo e que tenha uma combinação um pouco das coisas rústicas, como as paredes, com a decoração argentina clássica, bandeira de futebol, quadro de futebol, de churrasco, de boxe, de música. E, cara, seguinte, eu percebo que na Argentina vocês aproveitam todo o animal, né? Então, a gente está falando aí da mojera, que pode ser tanto a glândula da garganta ou do coração. Sim, exatamente. Ah! Legal, lindo. Estas são mollejas de coração. Do coração, legal. Lasas. Las cocinamos, depois as finalizamos na parrilha, e sai com salsa criolla e um limoncito tostado. Legal. Isso para garantizar que estem bem crocantes, bem sabrosos. Muito limão, sal e a salsita criolla para terminar. Bacana. E aí percebo também que você tem cortes, às vezes, que não é tão comum pra nós brasileiros como arenita. Hoje não temos arenita, mas está por vir, porque nós estamos negociando. com um parceiro. Sim. Mas temos, por exemplo, a trânia. Que é o diafragma. Que é o diafragma. Que é o diafragma. Exatamente. É, dentro do quadrilha. Sim, dentro do quadrilha. Dentro. Legal. Históricamente, o animal, por ter planície e por ser animal de uma raza com uma procedência boa, é um animal que teve uma creação relativamente simples. Sempre deu um bom produto. Igualmente, houve um cambio de alguns anos para cá. Por exemplo, o que passou já há uns anos atrás, passou a cá. Que era, a entrania antes se vendia junto com a costilla e ninguém queria ver. E salía. Depois, opa, tenho um corte aqui, que é uma iguaria, o saco. E depois, passou um pouco, começou a passar um pouco com os cortes delanteros. O peixe, inclusive, se fazia mais para carne segunda molida. E depois, começaram os preparos. Então, foi um pouco bem preparado. Claro, claro. É uma questão que vai mudando com o tempo. E com os miúdos acontece o mesmo. Allá comemos muitos riñones. Sim. Comemos mollejas de coração, mollejas de garganta. Chinchulines. 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 Alê, cara, eu percebo que a cultura do assado na Argentina é uma celebração, né? Sim. Chega no fim de semana, principalmente no domingo, que é a folga do portém, do Argentina em geral. E aí reúne os amigos, a família. E vocês ficam ali o dia todo, cozinhando, inúmeros acompanhamentos. E eu percebo, explica aí para quem está nos assistindo, cara, qual é a diferença entre o churrasco brasileiro e o assado argentino? Sim. Eu acho que a principal diferença, sim, pelo menos quando eu me mudei para o Brasil, era que o churrasco era uma coisa aqui mais de festa. Sempre com a música, bastante pessoas de pé, bastante acompanhamento e a carne é uma coisa que saía separada. Isso foi mudando, agora estamos um pouco mais próximos. Agora, o assado argentino é um ritual, é uma experiência. É uma coisa que geralmente o pai que faz, o tio ou o outro, então geralmente se junta a família ou amigos. E uma questão que acontece ao redor do povo. Eu, por exemplo, sempre falo com a minha esposa, né, uma coisa, ficar meio próximo, não é que, ah, saiu comida, daqui a pouco vem. Não, você senta na mesa, 8, 10, 12, 20 pessoas. Então, a gente coloca geralmente tudo na parrilla e agora vem a linguiça, tem linguiça, pão, chimichurri, etc. Daqui a pouco vai sair umas carnes mais rápido, uma dambres, alguma coisa do tipo. Vai ter salada, vai ter, às vezes, batata frita, alguma coisa, bastante pão, molhos. Depois sai o vazio, depois sai o costeiro, depois sai o café, depois sai a sobremesa, então é uma questão de horas. É uma festa, um pouco sentado, com fogo baixo, o parrillero vai cortando para que se possa servir com tempo, sem apura. Nós temos aqui a parrilla que são várias partes, certo? Aqui temos a parte da caixa de fogo, queimador, que é onde colocamos o carbono para que ele se torne braço. Deixa essa braça cair aqui para baixo. Ele acertou a minha braça, e essa braça eu puxo para cá, e vou passando meu churrasco somente com braça. Ok? Então temos essa caixa de fogo, temos esse tipo de grelha de hierro redondo, nós chamamos. Tem aquela também com Vzinho, né? Aquela de V existe também, eu gosto muito também, mas aqui para essa operação é Argentina também. Se usa mais que Noruega. E essa de grelha em V, eu acho que lhe dá um pouco de melhor, a marca, os bifes, os deixam mais marcados. Mas para a coxão mais longa ou para mais versatilidade, eu gosto mais dessa. Eu acho muito maneiro quando eu consigo entrar na cozinha, interagir com os cozinheiros, com os parrilheiros, partículas super-heróis. Viva Malbec! É isso, saúde. Eu de Malbeczinho especial e vinho na água com gás. Tá lindo, né? Tá lindo, foi hidratado. Se a gente está falando de Argentina, não pode faltar um vinho, né? É. Cara, eu adorei aqui porque é bem aconchegante. Cara, o Alê é um monstro, né? Ele é super estudioso e é um entusiasta da gastronomia, ama o Brasil, ama o Rio de Janeiro, ama o Flamengo. E o nosso lugar favorito para sentar em qualquer lugar é no Balcão, porque a gente ama ficar interagindo aqui e sentindo também o calorzinho da painelha. É, e o braço direito dele, cara, é o Mariano, que também é argentino, já tem, se não me engano, sete ou oito anos aqui de Brasil e morou um ano no Rio de Janeiro. Obrigado. Mas ele prefere morar em São Paulo que para trabalhar ele falou que ele tem mais foco. É isso. É, a Mariano é um fofo, tem cara de brabo, mas o coração é gigante, saúde. Vamos comer agora umas empanadas. É isso. Temos aqui empanada frita de carne. Com ovo, do jeito que tem que ser. Não pode faltar aquele momento da gris pimentinha. Qual que é a mais forte, Alê? É, ó, tem mais forte se você quiser, mas essa aí é tradicional. Sim. Mais forte seria a Carolina Ripper? É, mas aí é muito forte, né? É, mas aí vai rolar muito. É, ó. Ó, tá suculenta? Muito. Sim. Nunca comi uma empanada tão boa, nem na Argentina. É legal? É, muito. Delicioso. Cara, aqui é legal que mesmo os argentinos que vêm pra cá, ou você que já foi pra Argentina, e quer relembrar como que é uma verdadeira, uma autêntica experiência. Parrilita é o caminho. Muito recheada do início ao fim. E com o ovinho. Tá molhadinha, suculenta. Tá uau. Entre um gole e outro de vinho, uma empanadinha. E essa aqui de um mito é uma das minhas favoritas da vida. Eu vou com muita saudade de comer uma assim. Mas eu confesso que essa aqui tá muito especial. Acho que essa foi a melhor que eu já comi. O que você acha aqui? Cara, eu acho que é melhor do que o lapicino. São propostas diferentes, mas essa aí tá muito especial. Ali eu não brinco em serviço, cara. É, são propostas diferentes, mas essa daqui... Pro nosso paladar mesmo. Eu acho que essa é a minha favorita. Legal. Melhor que eu já comi. Melhor que eu já comi na vida. É, essa daqui de um mito assim. Aí, linguiça linda. Muito bem temperada. Levemente apimentada, né? É? Um pouco apimentada. Levemente. Levemente. Uhum. E... A ideia é comer junto com o pimentão, que ele traz um toque de agridoce. E... Realmente. Muito rico, né? Essa linguiça aqui, difícil encontrar aqui. Olha que interessante. A murcija. É muito legal, cara, quando o cara se garante. Ele fala que foi uma cópia. Ele fala que... Foi uma homenagem dos amigos lá de Buenos Aires, lá do El Preferido de Palermo. É muito legal isso. Não esconder o jogo. E falar mesmo, na cara toda. É, acopiei os caras. É uma homenagem. Mas... Se liga só no ovo. Ó. Que isso. Hum. Lindo. Legal. São pedaços de alho? Ou amêndoa? Macadamia. Macadamia. Caramba, eu senti que era alguma coisa de oleodinosas. Eu não quero ficar nesse discurso bem melhor, mas... Melhorado. 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 Não é melhor, é melhorado. Igual o Rodrigo falou. Não é melhor, é melhorado. O nome do filme é A Culpa é Dele. É, tô aqui com o André, esposa de Alê, Flamenguista. 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 Qual o bairro lá no Rio? Lá, Jacarepaguá. Jacarepaguá. Um salve já pra rapaziada Jacarepaguá que tá nos assistindo. Você falou que a ideia aqui é a gente navegar pelo cardápio e tem que sair chorando. Emocionado. Porque quando você chegou aqui, você perguntou pra sua filha Sofia. Lembra do tio? Aí ela falou. Ela lembrou. É o tio que chora. É o tio que chora. É o tio que chora. Eu recebo, assim, muito comentário de pessoas que não entendem porque que pessoas choram por motivos... Quando tá comendo uma comida... Tem gente que acha engraçado, né? Eu sou uma dessas, né? Que acha engraçado. Fala por que que o cara tá chorando. É, porque você me encontra... Mas agora eu posso fazer a pergunta. Eu vou te entrevistar. Por que você chora? Cara, eu choro porque eu sou um cara emotivo. E eu acabo me envolvendo na história das pessoas. E isso faz com que eu fique emotivo e as lágrimas saem naturalmente. E é isso. Talvez se eu não chorar hoje é porque eu tô desedratado. Ah, então você põe tudo. Aí, por favor, mais água. Mais água, sim. Quando o Alejandro falou que seguia e tava acompanhando você, eu não conhecia. Quando eu vi o sotaque eu falei, o cara é sangue bom. É carioca. É carioca. E é tanto sangue bom que tá aqui hoje na nossa parritita. Tô muito feliz. Muito feliz de conhecer vocês. Também. Prazer, André. E vocês dois? Você é da área de TI. Isso. Ale também. Também. Então, acredito que vocês se conheceram. Isso. Num projeto no Rio. É isso. E vocês foram trabalhar num projeto. Na verdade, eu já trabalhava e ele foi. Se conheceram. É. E aí um dia ele te conquistou pelo sabor. Pelo tempero. Na verdade, não. Diz ele que eu conquistei ele apertando a mão dele e fazendo assim. Ola. Aí ele disse que eu conquistei ele com esse ola. Meio de sotaque carioca. E agora eu não tenho mais sotaque. São 12 anos aqui em São Paulo. Tá bem gostoso. É isso. Eu espero que vocês gostem. Tô pedindo baldes de água. É. Eu achei que você ia falar. Eu espero que você chore. É. Mas é calma então. Eu tô falando. Entendi. É baldes de água. Poco de água. Porque no final. Ele vai chorar. Se você não chorar, eu vou botar lágrimas em você. É isso. Falsas, mas vou colocar. É isso. É isso. Cara, uma coisa que eu sempre digo. O paulistano, ele tem habilidade, cara. No que ele quiser empreender, ele vai lá, corre atrás, estuda. No que ele quiser empreender. Seja num doner kebab, seja numa parrilha, seja numa pizza, num restaurante italiano. Rodrigo Dibari. Cara, tu é descendente italiano? Sim. Sua esposa é italiana. Qual a geração de italianos na família? Pai, avô? É, de avô. Avô. Cara, eu percebo aqui que por você ser descendente italiano, ter pizzaria aqui em São Paulo, esses pratos têm forte influência italiana, né cara? Tem um pouquinho. Tem uma pegada ali. Tem. Vocês trabalham muito nesse lance do fogo, do gratinado. Sim. Conta aí um pouquinho, cara. Da onde surgiu essas criações. Que meio que desconstrói a maneira. Pô, quando você fala, pô, marchar o maci da salad, você acha que vai vir uma maci da salad tradicional. É, geladona, né? Isso. A gente queria fazer tudo na parrilha, né? Tudo, o máximo possível. Então, pô, por que não fazer uma salada tostada? Vamos meter uma salada lá, viu? Ficou sensacional. Ela não... Ela tem o frescor, mas ela tem aquela coisinha tostada que, pô... Que é o ângulo defumado, né? Fica animal. E... A abóbora também. A gente tosta bastante ele. Com amêndoa, né? Com lâmina de amêndoa, né? Com lâmina de amêndoa. Com coalhadinha de ovelha. Com coalhadinha de ovelha. Aí já tem um pouco árabe aí, uma pegada árabe. Um pouquinho árabe. É isso que é maneiro. Vocês têm... Fugir um pouco do óbvio. Do tradicional. É isso. Espero que você fule. Um apetite. Curtindo demais. É, eu tô sentindo que tá quase chegando no momento de eu chorar. Não sei se é chorar de não aguentar mais de comer, ou se eu vou chorar de aborto. Chora que eu vou chorar junto. É uma mistura de sentimentos. O chefe ali marchou aqui. Assada de tira. Cisa. Tem diferentona. E a abóbora com lâmina de amêndoa. Caraca, tá lindão. E... Pô, tava com saudade de ter essa experiência, cara. Ó. Ó. Corte fantástico, ó. Suculento demais. Muito saborosa. Olha, tá muito maneiro. Aí. Olha que legal. E aí vem a coalhadinha, cara. A abóbora tá desmanchando. Muito doce. A coalhada também traz um contraste muito maneiro e essa crocância aí das lâminas de amêndoa. Fantástico. Vou provar aqui agora a frisa. É isso. Vem pra assaltar a doce, cara. Muito queijuda. Isso que é legal, cara. Você vem aqui pra ter uma experiência na qual você não... Se você não quiser comer batata e pão, tem a sua opção dos legumes. Bem molhadona. Cara, tá lotado. Tá explodindo. O que você tá achando, Rafinha? Tá muito bom. Muito especial. Nossa, essa abóbora. Essa abóbora. Dá pra abrir uma loja só de choripan. Sim, né? Só. Empanada e choripan. Pronto. Janelinha. Pode tentar copiar. O coração e a mão não é igual, então não vai. Pode ter choripan e empanada, mas... Igual não vai ser. Igual não vai ser. Porque tem Rodrigo Itália e Alê Carioca. Vamos aqui agora de Entranha. É mais... Cloro. Incrível. Uhum. Suculenta. Mais fibrosa, né? Eu tô aqui com um fenômeno aqui. Ritinha. De Jópe de Jericoacoara. Perto do córrego do braço. Cara, foi um momento de muita alegria quando eu fui no córrego do braço. E eu fui na casa de um amigo tomar um café da manhã cearense. Aqui não é o show da Xuxa, mas manda um beijo aí pra rapaziada do Ceará. Beijo. Ceará. Bom, vai ser uma das vezes que eu vou comer as sobremesas em pé. Porque eu não tô aguentando mais ficar sentado. Eu tô literalmente empanzinado. Perguntei aqui pro meu amigo Alejandro por onde eu começaria a degustar essas maravilhosidades. E ele recomendou que eu começasse pelos zelados. Então vamos de Saint-Bachon. Cara, é feito na casa. Muito legal, cara. Esse inspirou nas sobremesas que tem no El Preferido. Sente o licor. E textura incrível, muito cremoso. Muito cremoso. Uau! Vamos agora de doce de leite. Três tipos de doce de leite. Isso aqui sim é uma cumilança feroz, frenética criativa. Toda trabalhada na Avenida Leo Messi. Caramba. Esse aí faz o que a gente fez. Cara, bem legal. Muito interessante. Vamos aqui agora de torta. Uuuuuh! Mas ela vai gostar. Mas aí ela vai... Mas aí ela vai... Muito interessante. Bem bom também. E aqui eu tô com um clássico argentino que é o Flan. Que parece um pudim, mas não é um pudim. Aí ó. A ideia aqui é comer junto. Ó. Bem bom também. Eu tô adorando as sobremesas. São sobremesas... Bastante... É... Autêntica. A ideia é que você comer a panqueca de doce de leite com sorvete. E aí qual é a melhor pergunta agora? Uma... Buena pergunta, não? Ah! Helado de doce de leite. Sambajão. 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 E a panqueca. Sambajão, Sambajão. Sambajão, minha favorita. Tichorro... A Giten Música A Música A Giten Música 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 Hoticearia. Argentina. Desde 2009. Tô em um bairro de... Vila Santo Estefano. E pode parecer que eu estou visitando mais um restaurante Mas na verdade eu estou chegando na casa de um amigo E vocês vão descobrir a mágica agora Que esse lugar é muito especial Esse lindão que está aqui do meu lado Ricardo, rotisseria Argentina Quase 20 anos de história Ele nasceu na cidade de Canuelas Que é doce de leite e farinha Doce de leite e farinha E olha que interessante Rotisseria seria como se fosse um empório no Brasil É um empório Onde a pessoa vai ali Comprar uma garrafa de vinho Comprar um doce de leite Comprar uma empanada E levar para casa Bacana E falando em empanada Aqui também é uma casa de empanadas Casa de empanadas E fazemos tradicionalmente no forno a lenha Certo O forno a lenha também Outorga um sabor na massa completamente diferente A massa é feita aqui Sempre que fizemos a massa A massa é feita com gordura suína Com banha suína E os recheios são bem tradicionais Os temperos são trazidos de lá A farinha é de lá Todos os queixos são de lá A mão e o coração é de lá E falando de fogo Nós brasileiros Quando olhamos para a Argentina E olhamos os argentinos A primeira coisa que a gente pensa É que tudo é fogo Tudo é carne Quando um argentino te convida a comer em casa O cara vai te oferecer uma milanesa Vai te oferecer um macarrão Vai te oferecer um sorrentino Um louco Um guisado Um louco maravilhoso Quando está no inverno Nossa, é fantástico Quando começamos com a rotisseria A ideia era trazer cultura Eu quero trazer cultura Eu quero mostrar para a pessoa Que está aqui no Brasil Como é que o argentino come Começou churrasco? Não, come churrasco Bastante Mas come muita massa Come muita pasta fresca Come muitíssima milanesa Muita papa, papa frita, purê Claro E cara, hoje então aqui Tem a parrilha Você faz a sua própria linguiça A linguiça feita aqui Ali é uma mescla Não, essa é uma costeira suína Ah, uma costeira suína Legal Sim, mas essa costeira suína É para fazer empanadas Ah, bacana Legal Faz uma panada com costeira suína Que eu vou deixando na braça Às vezes eu mato no forno Bacana Mas experimenta empanar a costeira suína Que é perfeito Ok, as suas empanadas aqui São só no forno Ou faz também frita Às vezes fazemos a tucumana De matam De tucumana Legal Fazemos frita Bacana Em algum momento especial Mas geralmente forno E falando dos cortes Geralmente qual os cortes de carne Você trabalha aqui? Aqui trabalhamos cortes mais rápidos Então eu trabalho com a sal de tira Com a entranha Com bife ancho São cortes rápidos Que eu consigo O cliente chegou Pegar fresquinho Passar por a parrilla E mando Churrasco no interior Eu conheci bife e chorizo Quando eu cheguei no Brasil Sim E não é que eu não comia carne Basicamente eu só comia carne Que é uma carne de exportação Sim Então você come muita entranha A sal de tira Matambre A churras A chura Mas essa carne bem nobre Que é chorizo Que é ancho Não tem tanto lado Não é normal Não era Pensando que eu cheguei aqui Há 20 anos No interior É bem mais clássico Interior é bem mais clássico Então por exemplo Esse tipo de corte Só se você conhecia alguém Que trazeria de Buenos Aires Para você Claro Mas como é um corte Que é bastante carne Não tem osso E tem pouca gordura Você é desprezado Fala cara Não É difícil No interior Você encontrar alguém Que faça com carbono Nem vende carbono Claro Ninguém faz com carbono Nem lenha Claro Porque é um recurso natural Que está perto Já está ali para vocês Já está perto É barato E sustentável Sustentável As pessoas não gostam muito Do sabor do carbono Aqui eu vou fazer uma mescla Aqui eu começo com carbono Na braça Porque a lenha Não me dá uma caloria forte Mas eu vou mantendo com lenha Porque o aroma da lenha Emprega na carne De uma forma diferente Estou entendendo Me dá sabor Me otorga sabor Enriquece a carne Claro E vem Kaka Tua esposa é argentina também Qual nome dela mesmo? Florencia Florencia Aqui as pessoas chamam de flor Porque ela é verdadeiramente uma flor Ela é Ela é da Patagônia E ela é quem me ajuda Eu faço tudo que não for cocina Financeiro Atendimento Ela é o braço direito e esquerdo Ela é a verdadeira refe Ela é Ela é a... Eu sou o artista que queima o carro La general É como na nossa casa Mulher lagartixa que manda aqui É isso Hoje eu sinto que eu vou me emocionar Um momento de muita alegria Já agradecer A oportunidade Cara, de estar Tendo acesso a essas pessoas A poder contar as histórias E... Momô Meu pai é o Momô Esse é o Momô Senhor Momô Senhor Momô Ele é nosso gerente Ele fala português Ele fala português Entende muito bem Espanhol Eu posso fazer carinho nele? Pode Porque ele é super dócil Legal Momô Ele é o gerente Ele sempre fica nessa mesinha Ele fica aqui ou andando entre os clientes Ele não dorme É... Se não emociona Não funciona O que não emociona não funciona Não funciona Então significa que a gente tem que fazer as coisas É... Pra se emocionar Pra que funcione E vice-versa, né? Se você faz com emoção Funciona Se não emociona Não funciona Pro outro E se te emociona Funciona Isso significa assim Fazer algo que você acredita, né? Total Algo que vem do coração Faça com vontade Faça com vontade Faça com... Faça com vontade Com a verdade Com a verdade Com a verdade Faça o que você tá sentindo É isso aí Faça o que você tá com vontade É isso aí Tente não copiar Né? Essa... Essa é uma boa mensagem Tente não copiar Tente não copiar Seja autêntico Chegou o momento verdadeiramente De trabalhar as mandíbulas E conhecer aí O arsenal que o Ricardo tem Obrigado Ele tá recebendo a gente Arrancamos com um pan de la casa Que cara É um pão que parece Um folhado Olha que legal E aí cara A ideia é você pegar um pedaço desse pão Feito na casa Pegar o chimichur Que é feito na casa também Cara Já sente um aroma Que poderosíssimo De ervas Nossa Super aromático Pãozinho Acabou de sair quentinho E aqui Empanadas Tem empanada do chef Com carne Ovo Que é aquela clássica Super tradicional Cebola com queijo Que é um outro sabor Super tradicional E tem uma outra aqui Que é costela de porco Costelita de cerdo Vamos empezar Arrancamos com a empanada De queso com cebolla Adoro essa combinação Doce com salgado Olha Fumaçando Literalmente Fumaçando E o legal É a trilha sonora Aqui Eu vou deixar Na edição do vídeo A trilha sonora Daqui da casa É uma delícia Saúde, lindinho Não tem melhor não, rapaziada Essa empanada aí Não tem melhor Vocês repararam O queijo? Muito Muito queijo, né? Ah, não Por isso que a Flor Falou que ela é uma mulher De sorte Porque ela tem um homem Que cozinha pra ela Essa aqui tá tão boa Que eu nem tô nem querendo Provar as outras É, ó Não, mas eu preciso provar Mas é que essa aqui tá Vocês não estão entendendo Uma coisa que eu reparei Tanto ele Quanto o Santi Eles cozinham Cantando Ele tava cantando Olha lá Subiu E o boca de lagarto Mastigando Eles cantam E o boca de lagarto Mastiga A gente ama o que a gente faz E novamente agradecer Por a oportunidade De estar contando As histórias das pessoas E os lugares Essa empanada aqui Do chef É maravilhosa Ovo com carne Não tá picante Muito recheio E aqui É de costela de porco Caramba É muito recheio Você tem aqui Três sabores De sorrentino De sorrentino O verde É ricota Limão siciliano E hortelã Perfeito O branco É mussarela Provolone E manjericão E o roxinho Ele é mandioquinha Purê de mandioquinha E provolone E aí vocês salpicaram Com queijo parmesão E um molinho pesto O molinho O que tem a base É um molho sugo E acrescentamos Um pouco de parmesão E o pesto E o pesto Experimente Vê a quantidade De recheio que tem Não é É realmente bem Indiferente O nome é Sem miserê Sem miserê Sem miserê Sem miseria É ele mesmo É do início ao fim Sem miserê É o nome do sorrentino Vamos ver se você gosta Buscamos a melhor ricota A ideia é que seja cremoso E é tudo artesanal Tudo 100% É Suave 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 na nave Suave Suavecito 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 Caraca Tá Tá Suavecito Suave É isso Estamos aqui Com a milanesa De carne Se fosse o nosso Barmegiana Com queijo Um monte de tomate Tem pesto também E vem com uma batata Canoa Que é uma batata rústica E Cara A milanesa argentina Ela tem que vir Com essa crosta Aqui pra fora Dessa maneira Que os argentinos Apreciam Sequinha Sequinha Crocante E o lance também Que o molho Não fica só por cima Mas também Bem em cima Da Milanesa Muito saborosa Queijo Presunto Muito bem empanado O molho não tá nada Ácido Uma delícia São comidas Simples Rápidas De se preparar Bastante Abundância Calórica Para compartilhar É isso Quando você sai da tua terra Uma das coisas que você não quer perder São costumes e sabores Você quer te transportar novamente O teu lugar A comida O cheiro do feijão O cheiro do sorrentino Da milanesa Esse cheiro Te leva exatamente Na casa da tua avó Da tua tia Tua tia não existe mais Essa casa já foi vendida Mas esse sabor Te leva Estamos no bairro de Perdizes A noite tá caindo O friozinho tá gostoso Um clima perfeito Pra arrematar Uma carne argentina Já que estamos falando De carne argentina Estamos aqui no time Parrilha Um dos templos Da carne argentina Aqui em São Paulo É isso Chegou o momento Dos lagartos Se aventurarem Nas mojerras No tão famoso X-Burger Que eles tem aqui E claro Trocar a ideia Com o Tom Que é que tá Por trás aí Do time Parrilha Um momento de muita alegria Aí chegou o dia E a mulher lagartista Fui me perguntando Por que a gente demorou Tanto de vir aqui Tudo são prioridades Então dessa vez A gente colocou prioridade Aí chegou o dia A gente tá muito animado E vamos nessa Partiu com o lance feroz É isso aí Time Parrilha Estamos aqui no balcão Tom tá ali já Fazendo ali A mojerradinha Mojerra Mojerrazinha Cara Mojerra É o time do boi Né Essa aí é da garganta Ou do coração Tom Esse é de coração Coração Legal Aqui um pouco difícil Trabalhar com uma específica Mas a gente mais ou menos Já sabe Forneceu Que tem mais uma Que de outra Bacana Irmão Primeiramente Obrigado por estar Recebendo a gente aí Por favor Legal Legal Cara Você nasceu em Treza Rocha Sim É uma cidade ao sul De Buenos Aires Mais ou menos 500km 500km Exatamente Bacana E aí Você foi ficando mais velho Você sentiu a necessidade de cozinhar Foi lá Correu atrás Começou a fazer sua comida Sim Exatamente Fui para Buenos Aires Estudar Outra coisa E aí fui me apaixonando pelo mundo da gastronomia Cozinhando em casa Para amigos Aí fiz um cursinho E aí fui para a faculdade Diretamente Bacana Aí já comecei a trabalhar Aí Pô Se formou Começou a trabalhar Foi para o País Básco Voltou Voltei Aí fui para Costa Rica também E depois Devei para cá Aí Tom Falando aqui do time São quantos anos aqui já São 12 12 anos No mesmo endereço 12 anos Aqui Ah perdão Do restaurante São 5 anos 5 anos Sim Mesmo endereço E cara Dá para perceber Que você é um profundo degustador De cerveja artesanal Porque eu estava olhando O teu cardápio Tem mais de 50 tipos Pô A palavra degustador É boa Mais um bebum É E sabe o que isso significa? Você que é um apreciador De cerveja artesanal É que você não precisa fazer Pub Crown Você pode tomar 4, 5, 10 tipos de cerveja Sem sair do time Essas são as mojerras Linda Aí você temperou aqui Com o chimichurri Com pimenta do reino E eu percebo que sempre serve a mojerra Mais tostadinha Junto com o limão siciliano Também Você dá uma defumada Sim Dá uma queimadinha Dá uma queimadinha É traumatizante Só as mojerras Só as mojerras Sim E aí Só que quando é bem feita É uma iguaria incomparável Claro Você está no caminho sem volta Então se você nunca provou a mojerra Prove no lugar que vai fazer Bem feito Para não te traumatizar Vamos esperar seu veredito Vamos embora Cara, eu adoro Com muita modéstia Fala Pô, tu vai ter que provar a mojerra Que é a especialidade da casa Né É uma das Engraçado como foi Ganhando muita popularidade aqui Exato Nesses 5 anos que a gente vem de casa No começo Eu vendia 5 quilos Cada 10 dias Hoje em dia É 25 por semana O que faz com o limão? Tempestade? Sim, sim Joga, joga Porque é uma coisa Chuva? Sim Tempestade Tempestade? Ó É Devemente Grudentazinha No céu da boca Sim E nada ressecado Ela é suculenta Né Sim A ideia é essa Né Esses pontos Ela tem que ficar Bem tostadinha Ó Ó Tostadinha Torradinha Isso não é queimado Eu sempre falo O que eu conto É tipo uns 30 segundos Antes de começar a queimado Entendeu? Mas sempre a pessoa Falar queimado É queimado Não Você vai perceber Não vai perceber No gosto da boca Não é gosto de queimado É gosto de torradinho Cara, nunca comi a mojerra assim Tá boa Gostou? Tá Como Vários lugares excelentes na Argentina Mas nada como essa aqui Ah, que legal Textura, coloração Boa Boa Uma pegada nossa que a gente tem é que a gente tem é que a gente sempre selha bastante pelo preço, né? Ah, eu acho que é uma pegada que a gente tem com o nosso público Tenta comer o melhor quarto possível dentro de um rango de preço Democrático Sim, sim Não exagerado Porque acho que senão perderia um pouco o conceito do que é uma parrilla Que a gente chama de parrilla de barrio Que é tipo a parrilla al passo Claro Que é do taxista Sim, também Que é do taxista Pode ser do cara do empresário ou ao mesmo tempo do pedreiro Pô, tem cortes aqui super acessíveis pra duas pessoas, quase 400 gramas Sim, a ideia é sempre não perder esse foco, digamos, né? Então quem vem aqui tem a possibilidade de pedir algo que não tem no cardápio Sim Então você chega pro chefe e fala, pô, tem alguma coisa que não tá no cardápio, algum corte especial Ou talvez algum corte que você esteja procurando, pode ser uma aranhita, por exemplo Sim, sim Algum corte talvez não tão tradicional, né? Sim, exatamente A ideia é essa Isso Lindo Cardápio enxuto, lindão E mais de 50 tipos de cerveja Aqui é pra você, que gosta de cerveja Vamos mandar esse frangreiro, então, chorão Bora Só vamos O ponto da casa é o ponto certo Eu sempre brinco que o ponto da casa é o único ponto Saborosíssima Saborosíssima Humm Impresionada com o teu chimichurri, cara, muito diferente Tá bom? Muito bom Ó Os legumes aqui, defumadinho, ó Com aquele caramelizado na borda E a carne tá fantástica Cara, a carne tá caramelada, ó É isso, cara Última vez que eu tomei um aranhão foi na Argentina Pão Só isso que eu queria dizer Arrancamos com uma hamburguesa com queso E... Ponto rugoso 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 É o ponto da casa Mentira que isso aí é sobremesa Exatamente, sobremesa aí Cheeseburger, cara Sugestão do Tom aqui, menos é mais É o ponto, é o ponto que eu amo E o pão defumadinho aqui também Adoro, traz mais sabor E é isso É compreensível, cara, que muitos Profissionais trabalham no ramo da gastronomia Amam Esse hambúrguer Tem muito sabor E... Eu também sou do time do menos é mais, menos ingredientes Só carne, queijo E é isso Sem mistério O pão fica muito saboroso O pão E a carne também muito saborosa Macio Queijo prato É um American Cheese Que eles colocam com vários queijos Eles misturam, processam e viram esse queijo aí Porra, cara, igual esse aqui Não precisa ter ranking não Não precisa ter ranking O ranking é seu, você escolhe o seu favorito Pô, muito bom Adorei essa sobremesa É a realização de um sonho Não vou chorar porque eu tô desverratado